Já estamos de volta, eu tô aqui ó, chocolates lacta pra lá, chocolate lacta pra cá, eu nem sei como que eu vou organizar, a vontade que eu tenho é de atacar qualquer um desses aqui, né? Você já tá vendo que ao fundo aparece a lacta, a nossa parceiraça aqui, além do sorteio também a gente vai falar a respeito das possibilidades, né? É, tá chegando a Páscoa aí meu amigo, eu tô organizando tudo, mas eu quero falar porque nesse momento a gente destaca que a Páscoa é renovação e também renascimento. A lacta, ela nos aproxima de quem a gente gosta, de pedacinho em pedacinho, com opções que cabem em todos os bolsos, possui chocolates para os mais variados perfis de consumidores, presentei quem você ama com ovos de Páscoa Lacta. Conheça então a linha de trufas e também caixas de bombons com excelentes opções para celebrar e eternizar momentos. E ainda a lacta continua com ovos de tripla camada e também tem aquele lançamento do ovo recheado óleo, o tão esperado lacta óleo tablete. Todas as criações reúnem a cremosidade do chocolate lacta com o recheio saboroso e também trazem a crocância dos já conhecidos biscoitos óleo. Não deixe de experimentar. Lacta, cada pedacinho aproxima, beleza? Recado dado, valorize a lacta que com certeza não tem igual, né? Não tem pra ninguém também. Gente, vamos fazer o seguinte, quero dar uma olhadinha na Ponte da Amizade neste momento, mostramos a do Ana, eu quero ver agora como que está a movimentação entre Brasil e Paraguai, o trânsito neste exato momento. E você vai acompanhando que a fila, ela é bastante expressiva neste momento, entre, na saída do Paraguai para o Brasil. E dessa forma, a gente vai mostrando pra você como que está a movimentação aí na terra das cataratas. Quem está chegando no Brasil são duas filas de veículos pra você acompanhar, então, nesse momento, ó, as imagens em tempo real na tela do Brasil Urgente também. Informação, a Ellen Santos vai nos trazer uma notícia nesse exato momento que é muito preocupante, inclusive, porque uma suposta ameaça de massacre em um colégio de Cascavel mobilizou equipes da polícia militar. Vários alunos faltaram na escola com medo da situação e, olha só, não dá pra gente questionar ou recriminar nada disso, porque imagina, você pai, você mãe, teu filho vai pra escola e existe uma suposta, uma situação aí de massacre na escola? Meu Deus do céu! Ellen Santos traz todos os detalhes neste momento. Uma frase escrita no banheiro que deixou centenas de alunos do Colégio Estadual Castelo Branco aqui no bairro Parque São Paulo assustados. Um dos alunos escreveu o massacre do dia 13 de abril aqui no banheiro desta escola. As equipes perceberam toda essa ação e rapidamente tomaram as medidas cabíveis. Hoje, as equipes da polícia militar estão aqui no local, prestando todo o atendimento e monitorando essa situação. A diretora também diz que, desde a semana passada, estão tomando todas as medidas cabíveis e conversou com a nossa equipe sobre essa situação. Durante a limpeza, as zeladoras me chamaram e eu fui verificar. Então, estava assim, tinha uma escrita numa porta interna do banheiro masculino e aí eu fotografei aquilo e fui tomar as medidas. Então, a chefia imediata foi avisada, já pediu ajuda da polícia, tanto é que hoje a polícia está aqui. Mas, desde então, nós estamos bem atentos. Mas foi somente isso que aconteceu naquele dia, não tivemos mais nenhum episódio, nada. Mas as medidas foram tomadas, mesmo achando e querendo que isso seja só uma brincadeira de mau gosto, nós tomamos todas as medidas possíveis nesse momento. E continuamos bastante atentos a tudo que acontece dentro da escola. Claro que a gente fica preocupado. Também pedimos o apoio da polícia militar para hoje, que era o dia que foi colocado lá. Nós demos esse apoio para a direção da escola e também orientamos para fazer um trabalho, uma conversa com os alunos. Do que isso? Pode ser uma brincadeira, como também pode ser algo sério. Então, nós temos que o quê? Trabalhar o que está acontecendo com os nossos alunos. Nós percebemos que o retorno de todos eles nas aulas presenciais está tendo um pouquinho de intolerância com o outro no mesmo ambiente. Olha, está se tornando cada vez mais frequente esse tipo de situação aí. E realmente é muito preocupante, muito preocupante mesmo, porque assusta, afasta. A nossa educação já tem uma série de precariedades. A gente não precisa de mais um medo para o estudante ou para a família do estudante das escolas públicas, seja do Paraná ou de qualquer lugar também. Então, fica aí o nosso apelo para que, se alguém está fazendo esse tipo de brincadeira de mau gosto, pare com isso. Por favor. Por favor. Não tem... Isso não é brincadeira. Passou do limite já. E olha só, inclusive eu chamo a atenção. O pessoal está ligando aqui. A gente não tem como atender a ligação. A chuva de ovos é somente a mensagem. Vai ser aberta uma mensagem de forma aleatória e dessa forma, desse sorteio, vai ser verificado se a pessoa preencheu todos os requisitos que a gente solicitou. Uma selfie, uma foto aí na frente da TV com o nome completo, com o número de um documento e ainda com a hashtag chuva de ovos, chuva de ovos tarobá. Está certo? Manda aí que a gente vai trazer o ganhador daqui a pouquinho. O WhatsApp está aqui, o nosso número, 459-9153-7957, para você garantir aquele presentão de Páscoa, né? Uma pessoa vai ganhar um presente até o final do programa de hoje. Mas nesse momento é mais informação que vem chegando. Olha só, a Polícia Militar de Toledo foi acionada nesta madrugada para atender uma situação de roubo de veículo. Câmeras de segurança mostram o momento em que o casal estava saindo de um posto de combustíveis, que fica localizado no Jardim Panorama, quando foi rendido por dois homens que deram voz de assalto. Os bandidos criminosos roubaram um veículo Honda Civic e fugiram em direção à cidade de Ouro Verde do Oeste. As forças policiais iniciaram buscas e localizaram o carro abandonado próximo à ponte do rio Santa Guitéria. O veículo foi encaminhado para a delegacia para ser devolvido ao proprietário. A Polícia Militar falou a respeito desse fato e você vai ver agora o posicionamento do oficial da PM. Na noite do dia 12 de abril de 2022, terça-feira, nós recebemos a informação sobre o roubo de um veículo em um estabelecimento comercial na cidade de Toledo. Câmeras de segurança flagraram ali o momento da ação criminosa. Dois indivíduos, aparentemente armados, renderam um casal e subtraíram o veículo das vítimas, um Honda Civic. Esses indivíduos, eles fugiram em sentido à cidade de Ouro Verde do Oeste e as nossas equipes, de imediato, iniciaram ali buscas, patrulhamento para tentar localizar o veículo que foi roubado. As equipes, então, em Ouro Verde do Oeste, avistaram esse carro dentro do município, já na saída para São José das Palmeiras, e iniciaram um acompanhamento tático, tendo em vista que o condutor não obedeceu as ordens de parada para a abordagem da equipe. Já após alguns quilômetros de acompanhamento tático, o condutor desse veículo acabou perdendo controle e capotou as margens da rodovia, numa região de mata, e os dois indivíduos acabaram se evadindo a pé. Que coisa, hein? Que coisa. É prejuízo para o trabalhador, para o proprietário, e a gente acaba mostrando isso praticamente todos os dias, né? A bandidagem aí perdeu a vergonha na cara, não estão mais aí para nada, né? Esperamos um dia vivermos em uma sociedade mais justa, onde o bem prevaleça, né? Porque nesse momento a gente sabe que parece que o que tem de ruim se sobressai, mas eu acredito, eu tenho fé que em algum momento as coisas vão mudar, seja pela consciência das pessoas, ou sei lá, uma força divina que seja, olha o bandido rendendo o trabalhador aí, cambada de pilantra, rapaz. Levaram o carro, levaram o carro na mão grande aí, e renderam, né? Os proprietários tiraram, isso é assalto, não é furto, é assalto. Levaram, espero que sejam presos e a gente vai ter o privilégio aqui de mostrar, porque eu gosto muito de mostrar bandidos se dando mal. Quando forem presos, a gente vai ter o gosto de mostrar aqui o momento em que cheguem atrás das grades também, né? Inclusive, já aproveito e mando um abraço para toda a população de Toledo, e o roubo desse carro ocorreu próximo do local onde eu morei. Eu morei por um período em Toledo também, aproximadamente seis meses eu morava próximo dali. Mas é revoltante a crescente criminalidade, tanto em Toledo quanto em outras cidades da região. Você vai ver agora a informação da Rotam, da Polícia Militar, porque a Rotam apreendeu maconha do tipo capulho. Foi no final do dia de ontem aqui em Foz do Iguaçu. E o Júnior Rocha, também o Valmir Schwingel, eles acompanharam o trabalho dos policiais militares na delegacia, e você vai ver agora o resultado disso. É o Tático Móvel em Ação. Grupo Rotam conseguiu apreender grande quantidade de capulho na comunidade popularmente conhecida como Favela do Monsenhor Guilherme. Quase na região central de Foz do Iguaçu. Essa é uma favela que é muito utilizada, inclusive, pelo crime organizado. Tanto na passagem de mercadorias ilícitas, por conta, é claro, da proximidade com o Rio Paraná, quanto também pela venda de drogas. Essa é uma região muito utilizada por usuários de maconha, dentre outras substâncias. Vale frisar que essa foi uma situação que foi encaminhada para a delegacia da Polícia Civil aqui de Foz do Iguaçu. Quando os policiais se aproximaram do indivíduo, ele largou toda a droga e saiu correndo, não sendo localizado. Mas toda a droga foi apreendida e encaminhada para a delegacia. De Foz do Iguaçu, Júnior Rocha. Muito bem, Júnior Rocha, obrigado pela informação aí. E hoje não tivemos muitas apreensões, né? Não são muitas apreensões e a gente faz questão de deixar claro aqui o nosso posicionamento contrário a esse tipo de situação. Lamentavelmente ocorre com muita frequência drogas apreendidas. Temos outras situações que você vai ver na sequência também, porque envolvem outros tipos de crime também. Nesse caso, você acompanha que foi uma quantidade bastante expressiva, porque nesse caso é o capulho. E o capulho, ele é um tipo de droga que é um pouco mais cara pelo preparo. Da forma que é preparado, tudo isso acaba chamando bastante atenção, né? Então, parabéns à Rotam pelo excelente trabalho e obrigado à nossa equipe de jornalismo que acompanhou tudo de perto. Você viu, né? O Júnior me falou, rapaz, que esse negócio é fedorento para dedéu. Eles estavam ali pertinho, né? Pensa num negócio catinguento, não tem como não perceber o cheiro terrível disso aí. Mas para quem gosta, gosta de pegar o papelzinho, enrolar o cigarrinho, de repente fala meio para dentro assim, né? Tem gente que fala mais ou menos assim, depois de dar uma puxada no paieiro, rapaz. Meu Deus, deu ruim, né? Acabou o entretenimento, piazadinha que gosta do cigarrinho aí, né? É, depois vai ter gente chorando, né? Vai ter gente reclamando. Chorando? Falei chorando? Prepara aí para mim, 6 e 15, vamos junto, hein? 3, 2, 1 e com as duas mãos hoje. Chora, maconheiro! Ah, tem gente que fica na boa aí, né? Mas a gente tá aqui para mostrar mesmo essa porcaria sendo retirada de circulação. A gente gosta aí de ver a polícia se dando bem. Olha só, eu vi um vídeo na internet, inclusive, agora há poucos dias, de um policial falando o seguinte, que tem sim que fazer o registro, apesar de saber que não vai ficar preso muitas vezes, seja por um cigarrinho de maconha. Um cigarrinho. Tem que registrar, sabe por quê? Porque em algum momento isso vai aparecer. Essa pessoa, algum dia, ela pode fazer um concurso público, por exemplo, e no concurso público existe a investigação social, em especial quando envolve forças de segurança. Aí já pensou, você maconheiro que tá assistindo agora, pensando em fazer um concurso público em algum dia, aí chega no momento, passou todas as etapas, chegou lá no final, vão fazer a investigação social, tá limado, tá fora, porque foi pego na investigação social. Então, continue fumando essa porcaria aí, não dá nada? Espera para você ver no seu futuro aí, espera para você ver. 6 horas e 17, 6 e 17 agora, informação chegando neste momento na tela do Brasil Urgente, e você vai ver agora, atenção, aliás, eu tenho um recado, né? Vamos trazer um recadinho primeiro? Vamos falar para os nossos amigos que estão enfrentando problemas financeiros neste momento? Então, eu quero falar com você de Foz do Iguaçu e de toda a região, quem está com alguma dívida, neste momento, vamos trazer uma informação da solução financeira. Se você está com a corda no pescoço, comprou aí um carro, está pagando por 2 ou até 3, a melhor assessoria de negociação bancária do Brasil é a solução financeira. Você pode conseguir até 70% na diferença do valor que você vai pagar. Cansado de receber aquelas ligações de cobrança, ameaças de busca e apreensão, entre outras situações? Então, mande uma mensagem agora. O WhatsApp está na sua tela, 45 991 17 23 58, e fale com um dos especialistas. Mas, antes disso, veja só esse recado. Quem gosta de pagar por algo que não deve? Não é justo que você se esforce para manter os seus pagamentos em dia e acabe pagando por 2 ou até 3 veículos? Dê um basta nos juros abusivos e procure hoje mesmo a solução financeira. Em Foz do Iguaçu, você encontra na Rua Almirante Barroso, bem no centro da cidade, você de outras cidades também, mande uma mensagem no WhatsApp aqui e o pessoal vai entrar em contato com você para ajudar você a encontrar a melhor maneira de resolver o seu problema. E para resolver é com a solução financeira. Beleza? Informação? Notícia vem chegando? Bora lá então com mais informação na tela do Brasil Urgente. Você vai ver agora que a Polícia Rodoviária Federal apreendeu telefones e celulares escondidos em fundo falso de um automóvel. Júnior Rocha traz todas as informações. Essa situação ocorreu em Matelândia. Policiais rodoviários federais abordaram o veículo em atitude suspeita. Ao vistoriarem, por exemplo, o bagageiro, encontraram algumas mercadorias ilícitas. Diante da situação, decidiram então levar o veículo até o posto de fiscalização da Polícia Rodoviária Federal no município de Céu Azul, ainda na BR-277. E em uma vistoria mais minuciosa, conseguiram localizar um fundo falso também no bagageiro, onde encontraram outras mercadorias eletrônicos, celulares com valores agregados. Diante disso, os três indivíduos que estavam no veículo responderão agora por descaminho. Vale lembrar que o celular pode entrar de fato no território brasileiro, porém é necessário passar pelos devidos procedimentos aduaneiros. Ou seja, pagar o imposto necessário quando se ultrapassa a cota de 500 dólares. De Foz do Iguaçu, da Tríplice Fronteira, Júnior Rocha. Muito bem, Júnior Rocha, obrigado pelas informações. E lembrando, hoje ainda é quarta-feira, mas é sexta-feira que ele tem aquele feriadão especial, né? O pessoal religioso vai para a igreja, vai seguir todos os procedimentos. Aí é sexta-feira santa, tem gente que vai aproveitar o feriado para curtir de alguma forma também, a gente tem que respeitar o posicionamento de todo mundo. Mas precisamos entender também que se for dirigir, você não deve beber, tem que seguir tomando todos os cuidados, né? Hoje é quarta-feira, reforçando, amanhã é quinta, sexta está logo ali e na sexta-feira tem PRF Fronteira. Nesse momento eu chamo o nosso amigo Fontana Romar para destacar o que será assunto para o nosso quadro de sexta-feira. E uma boa tarde a todos, mais um programa e nesta sexta-feira teremos todos os detalhes da Operação Semana Santa 2022, da Polícia Rodoviária, Federal e todos os cuidados para uma condução mais segura. E claro, não podem faltar nossas ações de combate ao crime organizado. Percão, PRF Fronteira, até lá. Muito bem, obrigado então Fontana Romar aí. Sexta-feira a gente se encontra aqui na tela do Brasil Urgente Regional também. E o Júnior está posicionado, 6h21? Vamos falar com o Júnior Rocha? Chama o Júnior para a tela do Brasil Urgente porque tem uma notícia ruim. Caminhoneiro morreu em acidente registrado numa praça de pedágio desativada na BR-277. O Júnior divide tela comigo, vai nos trazer as informações, atualizações, tudo o que sabemos a respeito deste fato. Lamentável, né Júnior? Exatamente, viu Jean, uma situação muito lamentável. Esse caminhoneiro estava em comboio inclusive, ou seja, com outros caminhoneiros que vinham logo atrás. Eles estavam indo para São Paulo, estavam levando inclusive mercadorias ali. É claro, mercadorias lícitas, desta forma ele acabou perdendo o controle do veículo e colidindo contra uma, basicamente ali, um poste de ferro, ou seja, de concreto mais precisamente. Diante dessa situação, por conta da força da batida, ele arrastou inclusive essa barra de concreto aí bastante pesada por 40 metros e o caminhão em seguida capotou. Uma situação muito complicada que ocorreu na BR-277, na região metropolitana da capital do estado do Paraná, Curitiba. Uma situação muito complicada, o socorro foi acionado, mas infelizmente os socorristas nada puderam fazer a não ser confirmar o óbito, ou seja, mais uma vítima fatal nas nossas rodovias aqui do estado do Paraná. Os caminhoneiros que vinham em comboio, como eu disse, inclusive falaram com a Polícia Rodoviária Federal, que foi acionada justamente para realizar ali o controle do trânsito, para que novos acidentes não ocorressem no local e esses caminhoneiros informaram que o local estava bastante escuro. Isso porque ocorreu justamente em uma praça de pedágio que atualmente está desativada com o fim aí do contrato da empresa que administrava este trecho. Por conta disso, eles disseram que estava bastante escuro, não foi possível visualizar ali então aquela barra de concreto, basicamente ali um formato de poste e ele acabou colidindo e foi esse acidente fatal, um grave acidente mais um nas nossas rodovias, viu Jean? A perícia, assim como o Instituto Médico Legal, foram até o local após o local do acidente ali ser todo periciado, o boletim de ocorrência inclusive deste acidente ser confeccionado, o corpo deste caminhoneiro foi encaminhado até o IML, mais próximo de onde tudo ocorreu na região metropolitana de Curitiba. Foto contigo no estúdio. Obrigado, Júnior Rocha, pelas informações. Alguma coisa aconteceu ali, porque as nossas praças de pedágio aqui da região oeste, elas também estão desativadas, elas também estão um breu total. E eu sei porque eu passei nesse fim de semana, inclusive, sexta-feira à noite eu passei por duas praças de pedágio desativadas aqui da nossa região, ali de Céu Azul e também de Santa Terezinha de Itaipu, mas existe uma sinalização muito boa, feita por cones, por refletivos, de algum modo geral. Alguma coisa aconteceu aí, ou falhou a sinalização, ou alguém vandalizou essa sinalização, ou falha do motorista. Não tem como a gente precisar nesse momento. Vamos esperar essa perícia justamente para tentar entender o que aconteceu, o que lamentavelmente, é... quem lamentavelmente não poderá ser ouvido é o próprio motorista, que perdeu a vida nesse trágico acidente. E falando de motorista, você vai ver agora uma outra situação que aconteceu envolvendo um motorista paraguaio. Esse motorista paraguaio, ele entrou por engano em uma canaleta e fez uma conversão proibida, causando um acidente fatal. O registro foi em Curitiba e o Fernando Nóbrega traz as informações. O acidente fatal ocorreu no final da noite desta terça-feira. Uma SUV com placas do Paraguai trafegava irregularmente na canaleta exclusiva do biarticulado, na avenida 7 de setembro. No cruzamento com a rua João Negrão, no centro de Curitiba, o motorista fez uma conversão proibida e acabou colidindo contra uma moto. Uma jovem de 21 anos, que vinha na garupa da motocicleta, com um impacto foi arremessada por alguns metros e acabou morrendo no local. O piloto da motocicleta, também de 21 anos, ficou gravemente ferido. Foi encaminhado pelo SEAT com o apoio médico até o Hospital Cajuru, aqui em Curitiba. O batalhão de polícia de trânsito segue investigando as causas do acidente. Sim, as viaturas do BP Trânsito foram acionadas para atender esse acidente, com um veículo e uma moto. Infelizmente, uma vítima feminina, aproximadamente 21 anos, entrou em óbito no local. Foi feito o bafômetro no condutor do veículo, o teste tilométrico, e deu negativo quanto à ingestão de bebida alcoólica. Durante a manhã, imagens de câmeras de segurança acopladas em um carro por aplicativo foram divulgadas e registraram o momento do acidente e confirmaram que o motorista do país vizinho trafegava de forma irregular. Que triste, né? Triste situação, mais uma vida que se vai, o registro feito também aqui na nossa programação. E olha só, o que você vai ver agora é algo que vai merecer aplausos daqui a pouquinho, sabe por quê? Porque um homem foi detido por provocar agentes da guarda municipal. aconteceu na noite de ontem, no bairro 14 de novembro, em Cascavel. Nas imagens, é possível ver o momento em que o motociclista, ele passa na frente da viatura da guarda municipal, que estava estacionada. Na sequência, ele volta e provoca novamente os servidores. O homem de 32 anos, você vai ver a imagem, já vai aparecer aqui, porque esse homem de 32 anos, ele acabou empinando a moto na frente. moto na frente da viatura. E aí é que a situação começa a ficar interessante, porque ele sofreu uma queda. Ele foi submetido, posteriormente, ao teste do bafômetro. As imagens aí, você vai acompanhar, que esse rapaz vai passar pra lá, vai passar pra cá. Ele vai chamar a atenção de todas as formas, até o momento em que ele empina a moto, se desequilibra, já já vai chegar na sequência. E dessa forma, o que ele tá pensando, né? 32 anos, não pode ser mais um moleque. Não é molecagem isso aí, não. Sei lá o que aconteceu. Mas o fato é que ele se desequilibrou, acabou caindo. Você vai ver nas imagens, na sequência também. E dessa forma, facilitou o trabalho da guarda, né? Tava bêbado, miando de bêbado, tentou empinar, se desequilibrou. Ih, rapaz, e deu ruim, né? Sabe o que aconteceu? O bafômetro apontou 0,85 miligramas por litro de álcool expelido aí dos pulmões, né? O ar expelido dos pulmões. Esse motociclista, ele foi detido e encaminhado para a delegacia da polícia civil. Ah, rapaz, deu ruim pra ele, né? Agora, vem pra mim aqui, que a gente vive chamando atenção quando acontecem algumas coisas aí. A maconheirada acaba levando uma boa de vez em quando. Tem gente que fica brava. Mas nesse caso, será que não merece um aplauso também? Porque, olha, uma situação como essa, o que ele estava pensando? No final, deu ruim. Mas eu não faria um aplauso assim pra ele, não. Porque nesse caso, o aplauso... Ó, aplausos aí. Mas não é aplauso desse jeito, não. O aplauso pra ele é com uma das mãos fechadas e a outra batendo assim, ó. Bem feito pra ele. Foi aprontar ali e se lascou, rapaz. Tava bêbado, miando de bêbado, andando de moto. Se desequilibrou, perdeu a moto, foi preso. É a risadinha mesmo, né? É aquele aplauso com a mão fechada pra ele, né? E a sorte dele, que a guarda não aplaudiu desse jeito ainda, né? Foram muito gente boa. Muito gente boa. Esse é o registro que a gente traz também neste exato momento, né? Vamos seguir falando de motociclista neste momento? Um outro assunto. Um motociclista morreu em um acidente em Campo Mourão. O impacto da moto no veículo foi tão forte que o condutor, ele acabou sendo arremessado por vários metros do local. Ele não resistiu a esses ferimentos e morreu. A PM encontrou a arma e a arma, inclusive, e droga no local desse acidente. E agora você vai ver todos os detalhes da reportagem que vem dos nossos parceiros da Band Maringá. A colisão violenta tirou a vida de um motociclista de 25 anos de idade na cidade de Campo Mourão. O acidente foi registrado na Avenida Jorge Walter, cruzamento com a rua Mato Grosso. Câmeras de monitoramento do local registraram o momento do acidente. A motocicleta Falcon, de 400 cilindradas, vinha pela avenida quando, no cruzamento, acabou colidindo violentamente contra o veículo que tentava atravessar a via. Com o impacto, a motocicleta descontrolada ainda destruiu um poste e também atingiu uma árvore. O corpo do motociclista, que foi identificado como Eduardo Isidoro de Araújo, de 25 anos de idade, foi arremessado a vários metros do local. A equipe do SAMU foi acionada, mas nada mais podia ser feito, já que o rapaz teve morte instantânea. A condutora do veículo não teve ferimentos e relatou que não visualizou a motocicleta se aproximando. Equipes da Polícia Militar estiveram no local e porções de maconha foram encontradas ali junto ao corpo do rapaz, além de dois tabletes de maconha e uma arma de fogo, um revólver calibre .38. A equipe Rotam também deu um apoio nesta ocorrência e o Instituto de Criminalística realizou a perícia no local. A frente do veículo ficou bastante danificada e a motocicleta ficou destruída. Este poste aí que a gente vê foi arrancado com a força do impacto da motocicleta, que também atingiu esta árvore. Infelizmente, o rapaz acabou perdendo a vida nesta violenta colisão que aconteceu no cruzamento da Avenida Jorge Walter com a rua Mato Grosso, na cidade de Campo Mourão. Que situação, né? E aí a polícia vai investigar e entender o que exatamente aconteceu, se essa arma, se essa droga eram de fato desse motociclista também. Gente, 6 horas 32 minutos neste momento, vamos falar de coisa boa? Olha só, quero falar com você que está precisando de combustível de qualidade. Você que busca bom atendimento, você que busca comodidade, você de Cascavel ou de toda a região. É claro que eu estou falando do alto posto Mufato. Inclusive, fica ali anexo ao Max Atacadista e eu convido você a acompanhar este recadinho na tela do Brasil Urgente. Quer abastecer com economia, qualidade e confiança? Vem para o alto posto Mufato. Aqui você tem garantia de procedência. Você tem muito mais economia por quilômetro rodado. Tudo com atendimento de qualidade para você. E ainda mais praticidade e agilidade para o seu dia a dia. Precisou abastecer? Pensou em alto posto Mufato. Indicamos, indicamos para você o alto posto Mufato com certeza, né? Procure, você vai se surpreender com a qualidade e excelente atendimento. Vamos fazer o seguinte? Vamos para o intervalo rapidão? E depois do intervalo, eu vou trazer quem vai ser o contemplado, né? De um ovo de Páscoa especial, presentão do Grupo Tarobá. Mas tem tempo ainda? Dois minutinhos? Nem isso, né? Menos que isso. Para quem ainda não mandou o nome completo, local onde mora, número de um documento e uma selfie na frente da tela da TV. Já, já vai sair o ganhador, hein? Permaneça conosco. Este é o Brasil Urgente Regional. O Brasil Urgente Regional.